Música 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 Fala-nos com o coração A grande distância maior aumenta o amor e cobra a tensão Quando a distinção e paga chega a saudade das retenções Eu me vejo mais forte o vento de mim também está Isto só por visto e não há nada a fazer, não há nada a dizer O destino está cansado e já o nosso vale volta a viver Sozinho, não estou, sozinho, não estou Sozinho, não estou, sozinho, não estou Sozinho, não estou, sozinho Sozinho, não estou, sozinho, não estou Sozinho, não estou, sozinho, não estou Sozinho, não estou, sozinho, não estou Sozinho, não estou Sozinho, não estou, 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 muito obrigado, boa Pois é verdade, é verdade. A gente às vezes quer namorar, mas a Dona Maria não deixa namorar sua filha, né? Vamos pedir a Dona Maria para namorar sua filha. Vamos pedir a Dona Maria para namorar sua filha, né? A Dona Maria está abrindo, a Dona Maria está abrindo, a Dona Maria está abrindo. Vamos lá! Me desculpa, vir aqui nesse jeito, me perdoa o traje de maluqueiro. E camisa lá, com coreta atrás, é a hora da cantela que a senhora gosta mais. Mas tem dias que eu vou por um direito, sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje não vou acertá-la e falo não pra cá. O que ela mais fala é que o teu corpo escreveu 그런 아 Bahnho commissão. Antes do meu coração, a Dona Maria está abrindo, a Dona Maria está abrindo. Que desculpa, vir aqui nesse jeito Que me enlouro e pra gente pra banqueiro Que camisa vaca, bombona e patracha Que na hora, na tabela, que a senhora gosta mais Mais três dias que eu não tô e morrer Que me enlouro e me deixou esse jeito Que pela maspada e que a senhora é grata Que na hora, na tabela, que a senhora é grata Dora Maria, deixa-me amar a sua filha Vai me desculpa na outra tia Que a senhora veio me descer no céu Dora Maria, deixa-me amar a sua filha Vai me desculpa na outra tia Que a senhora veio me descer no céu É isso que eu acho que eu vou fazer O que eu lhe dou, eu não sei, não me esqueço Eu me envelheço, mas que vim a notar Liga mais a boca, o bom é fantástico Vem na hora, leva pela nexta senhora Nós chamamos, faz prejuízo E fica, me deixou exigir Liga mais a boca, não me envelheço Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar o outro dia, vai me desculpar o outro dia, vai me desculpar o outro dia, vai me desculpar o outro dia. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar o outro dia, 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 vai me desculpar o outro Não é lá, é cá. 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 Não é lá. 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 Não é lá, é cá. Não é lá. 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 Boa, obrigada! Boa! 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 Algo no coisa melhor do que o que eu quero dizer, rap? Boa! 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 Vivo no amor dos teus abraços Meu amor, o que é que eu faço Esta vida sem você? Quando a gente entra na cidade É saudável, Deus amado Teu destino é meu ser E agora, viver, viver em Olímpio E sei que os três teus Se disserem que não vai dar-te a sentar É que vou-se de repente Faltar-se o próprio ar E sei que o ciúme Entre mim Fala mais alto Seja bem assim Porque era nosso irmão Você sabe que o bem Não é assim não O amor, o que é que eu faço Não me deixe nem saudade Não me faça a vencer Porque você foi embora Sempre tem a minha piola Sempre a falta de você Vivo no calor dos teus abraços Meu amor, o que é que eu faço Deste dia sem você Vem, vem, vem A lasegar A sombra de defesa Mas, tipo, é a sofrer Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Dizeram-te que não vai dar-lhe-se de mal É como o dever de falar do próprio ar Sabe que o desculpe Enfim, fala-me salvo Mas que eu entido que era agora o seu perdão Você sabe que o meu bem não é a saudade Meu amor e pura caridade O deixe na saudade Não me passa a dizer Porque você foi embora Se teve que a minha vida mora Não me falta de você Para mim Meu amor e pura caridade Não me deixe na saudade Não me passa a dizer Porque você foi embora Se teve que a minha vida mora Sem falta de você Meu amor e pura caridade Não me deixe na saudade Não me passa a dizer Porque você foi embora Se teve que a minha vida mora Sem falta de você Muitos abraços Muito obrigado Olá, tudo bem? Como é que estamos? Estava tudo bom? Estava tudo bom Olá, tudo bem? Eu não ia mandar a sinal de vida Não se projeito Ela veio hoje Ah, ela está um bocado Sim Ela veio hoje Está tudo bem É isso Olha, todos os amigos Quero vos anunciar Que há sopa Há canja E Tanto o comer Como as bebidas Podem ser incluídas No consumo mínimo Portanto Significa que vocês Podem comer a sopa E a canja E manter isso No consumo mínimo Está bem, pessoal? Há bifanas Há tostas Aquilo que vocês quiserem Pronto Estavam embora Estavam embora No dia 13 Há os comprimentos Há os comprimentos Há os comprimentos Há os comprimentos Há o que eu vou mostrar Da fator A CIDADE NO BRASIL 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 Salve, salve, anjo Eu ouro o carinho Que enche-te o futuro Que o grande não sou eu Daí com o menino Excelências, meu Faz-me pensar, carinho Não me queres, não morra-te o adeus As folhas vulgares que há na vida Não deixam-se lá As folhas lembranças que o homem não fazem subir Só gentrifica a história, a história da gente E outras janeiras, os homens que o alemão não sou eu São emoções que a vida A salve, salve, anjo Aquelas que vivem comigo E a campanha e a campanha E a campanha e a campanha Há guias no mar Com a ala mar À MACA E a LUDO E a Bíblia glear E a Bíblia É a Bíblia Porque a Gíblia Porque a Rock Amém. 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 Muito bem acompanhado. Muito bem acompanhado. Ah, tu tocas? Ah, vou só tocar mais uma. Ok. Ok, ok. Ah, deixa eu lá pensar. Pode ser... Você partiu meu coração, é lá. Muito obrigado. Você partiu meu coração Que agora Mas que o amor não tem problema Não, não. Agora vai sobrar então Que gostosona Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Mas que o amor não tem problema Não, não. Agora vai sobrar então Não, não. Ei, só a palavra. Sou perancinho pra cada esquema Sou perancinho Sem combate ou sem sininho Que tará bata a mim Você nasce por aí bem Mas o caso está clamando Que a nossa vida é peso Mas nuncaça o seu medo Por uma vida e solteira Esperando que pelo menos você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, o que está a chorar? O vento sim pra cada estrela, o vento sim O vento sim, o vento sim Se eu não mato ninguém, eu te dará na minha mão Você passou, me derrubou, passou, me derrubou Acabou, me derrubou, me derrubou As coisas me deixaram, me derrubou Toda a vida, eu me derrubou Esperando que pelo menos você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, o que está a chorar? O vento sim pra cada estrela, o vento sim Eu não mato ninguém, eu te dará na minha mão Você faz o movimento, seu braço vai na mão E o pé da frente não tem Quando eu passe não tem problema, toda a vida me soltei Esperando que pelo menos você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, o que está a chorar? O vento sim pra cada estrela, o vento sim E o vento sim pra cada estrela, o vento sim E o vento sim pra cada estrela, o vento sim Você faz o movimento, seu braço não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, o vento sim pra cada estrela, o vento sim E o vento sim pra cada estrela, o vento sim Mas seu amor não tentou pensar em um senão A nação da corpão Comecei a dar uma estrela sobre ela sim Hoje em dia, eu que amor, eu que vi, eu que amor, eu que vi, eu que amor, eu que vi, eu que nasceu, A vontade de entender, mas mais bonita, gostosa, subidas, charmosa, ai meu amor, ai meu amor, A vontade é o beijo daquele momento, ai meu amor, ai meu amor, eu que amor, eu que não vou até ela, Deuxem o beijo daquele momento, ai meu amor, eu que老師 com ela, deuxem o beijo daquele momento, ai meu amor, ai meu amor, ai meu amor, Sem falta dela há cinquenta por cento Melhor é meter gasolina E de falta dela não há poeira E depois desculpe com ela Por amor, sinto falta dela Amor com ela Não há mais sentido para mim Não há mais sentido para ela Amor com ela E depois desculpe com ela Por amor, sinto falta dela Amor com ela Não há mais sentido para mim Uma namorada Sinto falta dela Amor com ela Até já, até já pessoal